Beleza? Os amigos aí pediram aí no canal pra mostrar aí o que que eu dou pra fêmea quando tá com o filhote, né? Tá aqui a fêmea, tá? Tá aqui o filhote, os dois filhotinhos. Então aí, ó. Tá aí os dois filhotinhos. Bom, a alimentação que eu dou pra eles, né, pra ela alimentar eles, é o que? Milho, variação de semente, dou, ó, painso vermelho, dou também milhetinho, tá? Milheto. Dou, estruzada, dou, painso verde, tá aí, ó, painso verde, a mistura de coleiro normal, né, mistura de coleiro normal, farinhada, farinhada CC2030 misturada com papa-ovo, beleza? E tem o mais importante de todos que não pode faltar, pelo menos aqui no meu criatório, que são os tenebrios. Já falei aí em outros vídeos, os tenebrios. Na água, na água aqui eu forneço vitagold, vitagold potenciado, ok? Vitagold potenciado. Pra as fêmeas aprontarem, essa daí não precisa, mas as fêmeas mais difíceis de aprontar, eu dou promáter, mas também às vezes dou festivite, às vezes utilizo também o festivite, tanto faz um ou outro. Mas o que não pode faltar na alimentação dos filhotes é o tenebrio, beleza? Ó, tenebrio. Tenebrio não pode faltar, ó, pegou na minha mão, beleza? Isso aí é essencial aí pro filhote vir, principalmente eu fazendo aqui vários testes já na minha criação, eu percebo que os filhotes no tenebrio, ele vem muito grande, entendeu? Ele vem muito rápido. Às vezes eu tenho dificuldade pra anilhar no quinto dia, até, de tão grande que tá o filhote. Então tá aí, ó, o pessoal que perguntou aí no canal, como é que eu faço a alimentação. Milho, não falta nunca milho, variedade de semente, tenebrio, farinhada e também pepino. Também já vou colocar aí o pepino. E outra coisa, sementeira, tá vendo lá atrás, sementeira de braquiária, pendão verde, isso aí não pode faltar. Tem muita fêmea que só trata com aquilo ali, tá bom? Você vai ter que ir conhecendo a tua fêmea. Cada ser é um ser único, não adianta eu falar aqui, isso aqui servir de receita de bolo, tá? Cada fêmea tem os seus costumes, mas eu gosto de deixar bem surtido aí pra fêmea, conforme ela, é igual ela estivesse na natureza, ela tem aí variedade de alimentação pra tá fornecendo pro filhote. Ela tá doida, vocês tão vendo que ela tá doida ali, é porque eu tô com tenebrio na mão. Ela quer tenebrio pra dar pro filhote. Vou colocar aqui na gaiola. Pessoal, um abraço aí. Quem não foi inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha aí. Deus abençoe vocês aí. Boa temporada aí. Vamos começar a temporada aí de reprodução em cativeiro. Paciência, dedicação. É normal no meio do caminho ter alguns imprevistos, né? É normal, todo mundo passa por isso, mas não desista. Continue, persevere, porque é com os erros que a gente aprende. Tá lá alimentando o filhote já com tenebrio. Só um abração, deixe seu like aí, se inscreva no canal pra aqueles que não são inscritos. Tchau, tchau.